Vamos continuar em Blade Cuphead, porque o joguinho é bom. Receguei na lista inteira 2. E... Eu quero avançar, eu quero ver o que mais temos. Bom, aqui eu preciso encontrar os amigos, né? Não dá pra respeitar um dia de barbeiro, né? Eles querem um amigo. Então... Hum... O que que é aqui? Circo Caótico. Era o Dunk? Que porra é essa? Polar, te gostou? Ó. É de cabelinhos. O que é o ator da Globo? Nossa, isso é uma elogia, né? Mas... Eu vira! Não foi isso que eu pedi. Vamos pro Circo Caótico. Oh! Tem um palhaço. Então vamos começar com treta? Tá bom. Ei. O que essas coisas fazem? Oh! Calma aí. Eu não entendi quando é que ele vem. Ah, tem uma hora que ele só vem pra cima, tá? Onde é que é se acertar esses patas? Ai, caraca. Tá, calma. Eu não tô precisando de só. Mano, os patos dão dano. Que os animais de balão disseram pra xícara? Cálice. Uau. Mano, o Polarce... O Polarce. O Eclut tem medo desse jogo, acredito, Polarce? Ah, eu dei um tiro sem querer, né? Tá, peraí. Ai, ai, ai. Mano, ele vem reto. Se eu ficar aqui atrás, ó. Mano, eu morri por quê? Ah, lâmpada. Tá. O Patino me largou uma lâmpada na minha cabeça. Deixa eu acertar aquele ali. Easy. Ele caiu. E agora ele volta, voltando. Aqui. Ai, ai, ai. Oh. Eu posso pisar aqui? Uh. Caraca, esse jogo é uma loucura. Mano, que eu perdi uma doida, né? Uh. Vou usar o especial, tô nem aí. Cara, olha isso. Droga, eu me joguei em cima sem querer. Tentei dar perna, mas um negócio que não dá pra dar perna. Tá. E mais uma fase. Com certeza. Oh. 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 O que que ele vai fazer? Lá vem. Ai, ai, ai. O que? Tô me dando pro quê? É pra ele, né? Toc, toc. Quem é? Aí. Aí quem? Aí os... Aí. Hã? É? Aí. Aí quem? Aí o Silver. Aí o Silver. A fala do Cavaleiro Solitário. O que que é o Cavaleiro Solitário? Cara, como é que eu vou dar dano nesse cara se não consigo? Tá. O meu problema tá sendo essa fase aqui. O que que eu fiz? Mano, eu não tô nem na terceira fase do boss. Cara, essa é a segunda fase do boss. Eu... Por que que eu sei que é o Luigi do Mario do novo? Uh. Tô vivo. Tá. Um de vida. Ok. E agora? Tá, agora virou. Nossa, agora ferrou não. Oh! Oh my God! Tá. Como é que eu vou... Tem que subir em cima dele? Eu não sei se ele vai me dar dano aqui ou não. O que que vai vir agora? Isso aí é de cima ou embaixo? Uh! Isso aí é de cima. É de baixo. Falei errado. Uh. Tá, o carro tá lá atrás. Ah, mano. Ele foi sacando aqui. Ih, mãe. Cara, por enquanto esse é o primeiro boss que eu morri umas cinco vezes, tá? É um recorde. Tá, agora é aquele lá. Cara, muito otário. Parece do outro lado. Mano, por que que eu me joguei na cabeça dele? Vai dando risadinha, vai. Eu acho que é só ficar pulando aqui que eu tô de boa. Vou ficar pulando aqui, senão me pega, né? Oh! Mano, esse bagulho fica jogando bola de golfe. De tênis. Tá, é só ficar aqui. É assim que ele começar a jogar aquelas coisas. Eu desço. Ah, não dou dano nessas coisas. Droga. Cara, esse bicho é difícil. Depois desse eu vou pra baixo, então. Oh, porra. Agora acho que eu posso voltar pra cima. Jump scare. Tá. Eu entendi. Agora eu entendi. É só eu fazer isso. Eu vou pra baixo naquela quadrinha. Ignora os pés. Só ignorar os pés. Uh, meu. Coisa especial não era errada. Esse aqui é um dos mais fáceis pra mim, então. Eu não vou usar o especial. O que eu vou usar? Vou usar de novo. E vou carregar agora. Tá. Eu entendi. Lá é só eu tentar não atirar na árvore. Aí eu acho que eu consigo. Se eu não atiro na árvore, eu consigo. É só não atirar na árvore. Na árvore não, né? Só coisa isso. Me lembra aquele boss do Kirby, que é uma árvore. Por isso que eu tô falando árvore. Aqui eu pulo, né? Aqui é tranquilo. Não, é mais tranquilo. Esquece o que eu falei. Ih, rateada de noob. Mano, esse aqui atropelo. Uh, nice. O carrinho atropela os pinguim. Deu. Demorou, mas foi. 6, 6. O que é super medidor? O que eu uso super medidor, será? Eu usei. Acho que talvez tem que ter duas cartinhas pra usar. Não sei. Conseguimos o alvo palhaço. É isso. Perigo na pirâmide. Ah, vamos nós. Uh, ok. O que ele está fazendo? O que é que é? Eu ia perguntar o que é isso. Acho que é melhor deixar quieto. Esse bagulhinho não para de me seguir, não? Ah, tá. Aparentemente para. Ah, é. Olha aqui pra aparecer. Legal, legal, legal. Gostei, gostei, gostei. Gostei. Amei, na verdade. Uh. Droga. Cara, o pior é que eu tenho muita pouca vida, né? Esse é o maior problema, eu acho, desse jogo. Me dá uma vidinha pra xuxinha. Ih. Huh? Amei. Huh. Uh. Tomei. Nossa, eu tinha três especiais. Vamos lá, de novo. Vem. Vem, gente. Dá lá. Tá bem. Uh. 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 Ah, ele não tinha feito isso antes. Não era boa noite, abriu lá por muito tempo. Oi, Aninha. Tudo bem? É... Tem umas duas horas, eu acho. Não foi muito tempo, não. Ah, você tá bem? Vamos ver aqui. Estou jogando esse jogo dificí... Dificílimo, na real. Oh. Droga. Chamado Cuphead. Que é tipo meio desenho, assim, nos 90, mas... É muito legal. Muito legal. Tem um cara que leva e tem medo dele, eu tô bem confuso com isso. Não tem medo do jogo. Acho que é a arte. Vou ficar lançando foguete. Olha que engraçado a arte do jogo. Mas acho muito maneiro. Ah, tomei. Eu tenho dois de vida. Aí eu fiquei pro xuxinho. Ah, não foi pro xuxinho o suficiente. Ele é difícil. É muita coisa pra desviar. Deu um pouco o Undertale. Aqueles combates cheios de coisa na tela. Conheço, acho muito maneiro. Ele é bem famoso, na verdade. Ah, vai tirar na lâmpada, eu acho. Olha eu, olha eu, igual eu. Caraca, o cara puxa um 3-8. Então... Tá, e onde eu divido? Vamos lá, né? Lá vem a ideia. Mano, esse cara que dá tiro, eu não sei o que fazer, não. Deixa o marionete aí. Puxou o 3-8. Então, eu já tô... Já me perdi todo. Aí, aí, aí. Ah, ali embaixo tem uns tiros vindo. Eu não tinha visto isso. Ali embaixo tem uns outros tiros. Olha lá. Nossa, tem um monte de tiros saindo por baixo. Não tinha parado nisso. O chapéu vem vindo também. Tá, tem mais uma, né? Uou. Uou, 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 uou. Preciso de outro voluntário. Esse aqui se desmontou todo. Tá, esse aqui... Esse aqui é outro nível. Uou. O que que é isso? Uou, eu morri por quê? Anel. Nossa. Um beijo. Olha isso, vai dançar outras coisas, olha. O que que é isso, cara? Tô jogando um monte de joia. Que otário. Eu não tinha jogado isso antes. É legal que tu acaba vendo que os boss têm bem mais formas do que parece. Parece que eles têm bem menos formas, mas aí tu vai descobrindo que só tava escondida a forma dele. A forma final. Mais um só. Fez vida. Yaaaaa. Ah, essa aqui eu já tô me acostumando, então eu não preciso me preocupar tanto com essa especial nisso daqui. Agora que eu tô me acostumando com essa forma final. Eu posso guardar o meu especial lá pra... Pra última. Que é a última sim. Vou precisar aqui agora. Não. Aqui é a marionete. Marionete também dá pra usar o especial. Também dá pra usar o especial, com certeza. Ah, tô medo. Não, aqui eu ratiquei completamente. Ah, vamos guardar o meu especial pra... 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 Pra dar o meu especial pra próxima. Nada nem meu parceiro. Uh... 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 Quem... A gente perguntou. Easy. Pra você que tá assistindo. Um beijinho. Ah... Tá. Tá bom. Não é o recorde Aceito, aceito Aceito Aceito, não é tão ruim Genésio magnífico Tem mais coisa pra cá Tem pra cá O que que tem aqui As suas batalhas eu estive contando As suas perderam 38 vezes E eu aqui rimando É o rap Rap mencionado Quem não sabe o rap é um cara aqui na live Que ele sempre vinha e mandava um monte de rima e ia embora O brabo Chegava rimando na live Fazia rima de todo mundo, de quem tava no chat O que tava acontecendo na live Vem na hora rapazes Eu dei uma garibada nos aeroplanos de vocês Agora vocês podem descer a bomba nos inimigos Só trocar de arma quando bater a vontade Experimenta Toda vez agora tem minibombas Para usá-las é só trocar de arma durante a batalha Não, obrigado E aqui, o que que é isso? Avança o sucarado Eu lembro disso aqui Eu já vi na internet E eu sei que isso aqui não é fácil É o Benson do Apenas um show Vamos lá Mas é tranquilo, eu acho Próximo Chama mais Ah, ele larga pecinhas Tá Estava estranhando porque ele não tava tomando dano Uou, calma Boa, Aninha Vem de volta Eu tinha perguntado pra ti se tu joga Star Star do Valley Ou se tu já jogou Que talvez eu vou fazer mais live de Star do Valley Ah, ele vai vir até o final Otário, muito otário Droga Eu vou fazer mais live de Star do Valley Joga não Porque atualizou E eu tô afim de jogar Eu gosto de Star do Valley Tá, esse aqui é tranquilo Não é tranquilo Esquece o que eu falei Tá, eu vou perder mais vida nesse aqui do que no resto Acontece às vezes Toma, tá Não jogo nada Ah, tá Peraí, agora é outra pessoa É o chocolate Antes não é o chocolate Uou O chocolate parece mais fácil pra mim Uou Calma Ficou mais que antes Tomei Ai Ai, droga Eu tinha conseguido Eu Pisei numa coisa errada Encaixar os bloquinhos O que você vê isso? Deixa eu esquecer de fazer essas bolinhas O que você vê esse jogo de encaixar? Não sei Easy Easy Foi Foi Próximo Próximo Vem Tipo Tinha de crush? Oh Que que isso? Oh Ai Que que isso me bateu Sai do castelo, né Peraí, eu usei meu especial errado Acho que eu usei meu especial errado Acho que apertando pra trás Ele faz diferente Droga Tá me dando Manda mais um Manda mais um Acerta o cupcake Tudo menos esse, né Esse daí é sacanagem Ah, esse daí é uma sacanagem Ué, ela tá Ué, ela tá lá no topo do castelo De chatgun Que que isso, cara? Que que isso? Olha lá Olha lá Muito otário Chama mais um Chama mais um Ah, agora é ela Aí, aí ela vai sair do castelo Oh Nossa Nossa Bom, era a forma final Pelo menos Ai, ai, ai Uh Bom, então Vou morrer pro chocolate Sabe por quê? Porque eu sou muito foda Uh, ele lascou Você veio quente Mas eu tava fervendo Vamos lá Cara Eu vou te fazer de primeira Não vou nem tomar dano, tá? Só pra te mostrar quem é que manda Seu otário Só pra te mostrar quem é que manda Eu vou te fazer sem tomar dano Vamos então Otário Ai, manda bolinha Manda bolinha Manda bolinha Olha o sorvete Bolinha Valeu É esse mesmo que eu queria Tu é easy Toma aí um especial Até só de sacanagem Ok Mais um, né? Chocolate ou sorvete? Chocolate ou sorvete? Chocolate ou sorvete? Ela vai acertar Uh Toma então Hmm Trolei 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 nada Sabou muito Easy Agora é tu Ih Tem coragem? Uh Pega a sua cabecinha então Uh 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 Ela anda Ai droga Ficou parada no meio Oh cabeçuda O que é o timing dessa maldita cabeça Não sei nem subir na plataforma Tomi Mano, eu não perdi vida Perdi só a minha extra Achei fácil Sou muito gamer Paralisa bombom Completo Isso aqui é de tiro? O que é isso? Vocês nunca vão pegar A menos que peguem um atalho Os moleques leite com pêra Fizeram isso semana passada O único jeito Chegaram nos brinquedos Antes de mim Será que de repente Vocês poderiam mostrar Onde ficou o atalho? Hmm Oi Jarlison Bem-vindo de volta Vou fazer isso aqui Depois faço o Ruchangan Porque eu não gosto de Ruchangan Ruchangan? É Ruchangan Troca de arma No atalho Pra quê? Eu não vou troca de arma Ou não Uh Ele troca de arma Ah Ele quebra atrás Que safadão Assim Achei sim Vergonha Que dá um pernice Tomi Tomi Ah esse aqui Vou pegar todos os perros Ah mas se eu pegar nesse Tem que pegar em todos Eu sou assim Tá bravo Oh Oh Easy ó Vai Tem reflexos Bons Observe Eu quero Eu quero pegar aquele Caraca Um especial Diferente Não sei como eu vou fazer isso Ah um pintinho E ele tem escudo Se eu ficar Se eu ficar te seguindo Ah isso também Sai Tem uma arma do zap 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 gun Tomi 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 Ali é easy Alô Alô Acabei com ela Aí Esse aqui tá easy Vai ser de segunda Ou de primeira Vai ser de primeira Oxi Eu não sei o que fazer aqui não Como é que eu tiro pra baixo Por isso que eu preciso aprender A trocar de arma Pode me depenar Mas no fim É você que vai se ferrar Caraca Aquele ali Eu tenho que trocar de arma Então Pra trocar Isso aqui Tá bom Vou trocar de arma Então Acabar com essa galinha Pica pau safado Não Sem querer eu tirei meu pari Mandei ele de base Tome Então Aqui tem que ser Tem que ficar de olho Nice Agora o pinguim Tá Tome Então Tocando aquela música É uma música Música famosa Daí que tá tocando Junto com a música Do jogo Tocando meio que Duas Músicas Vem cá galinha safado Isso Tá Aqui eu troco de arma E vou dropando assim Ai Isso Me mira Tá Sabia que mirava em mim Por que eu pedi vida Ah Ele tá cuspindo coisas Cuspindo fatos Acaba com ele Acaba com ele Porra Esse negócio Não dá dano Easy Bom de vida Tá botando sal A parada Super medidor A menos Só precisava ficar com vida cheia Pra eu tirar A maior nota Que eu acho Que é um gavião Acho que eu te mostrei o atalho Não Vocês nunca vão pegar A menos que peguem o atalho Esse moleque Tá Olha o detalhe Esse brinde parece que feste tão frenético Run and gun Vai Sem vergonha Meu Deus O que que tá acontecendo Meu Deus Chumbega Cara Não sei o que tá acontecendo aqui Mas eu já perdi Tô com um de vida Se eu ignorar tudo e todos E só seguir Seria muita burrice Ah Aqui é Perto Oh Foi só peneira Mano Naquele bode Foi rápido Não sei se é mais Mano aqui Aqui Meu problema É esse aqui Se eu não atirar nos balões Não atira em mim Então Uh Tem uma coisa boa Vem cá senhor Ambulin Toy Obrigado Foi Achei fácil Se eu só fizer run Se não fizer gun Será que o jogo vai me punir Não me pune jogo Não Por favor Não aqui eu tenho que atirar Esse jogo fácil Tem muita gente ali Easy I don't need gun Eu sou pacífico Pacifista Rota pacifista Top Red Rota pacifista Uh Tom Tom Ih Rota pacifista Aí ó Quando o cara tem uma chat gun Tem que dar tiro Não Quero ver Não dar tiro Cadê os meus livros Agora Aqui Que isso Pronto Que isso mano Não quero ficar Vem não é ele Que tá tirando Essa coisa estranha Verde Ai Ai não 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 Uh Me assustei O cara não tá mandando Como é que eu vou Resolver isso rápido Olha o cara fica pulando Não tô mandando Aí Isso é cachorro quente É uma história de ketchup Agora que eu reparei Mas o que que é esse molho verde aí Molho de salsinha Sei lá Ei dogão Que molho verde aí Você pode me explicar Não Acho que ele não vai tá explicando não Easy Não aparei nada Pra pegar as moedas Nice Acho que desbloqueei o atalho pra ela Desbloqueei Era esse atalho que você queria? Não é aqui que fica o atalho moci Não importa o tolcinho Mano eu não vou comprar nada Eu já tô bem de boa Welcome Não precisa mirar Múltiplo de fumaça Esquiva visível Ah para Não 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 Eu não tô mudando Enquanto esquivo Tu tá de sacanagem Eu achei que isso já acontecia Tá ligado Então agora O que que falta é isso Cadê? Ah Mas daí é relíquia Ah Hum Hum Desperdei minha vida Se bem que isso aqui é melhor Ah Mas três de vida é muito pouco Hum O que 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 é isso? Mundo 1 foi todo mundo? O que que tá falando Toda gente Oh cadê Cadê teu amiguinho Eu não achei teu amiguinho Não tá aqui dentro Mais um É isso E aí rapaz Já não veio meu vídeo performance Dizem que fazer malabarismo É como aparar No começo é difícil Mas logo você consegue fazer Um monte de sequência Eu quero muito chegar a quatro Fato em seguida Seria o maior barato Que isso não seria Seria Ah tá parado Não consigo fazer nem duas Uh Dragão Eu vi um rabo de dragão Oh Eu tenho que ficar pulando Oh droga Oh Ah mano Já tá doendo Também que eu sou trouxa Que que isso Cor Bora Olha o rabinho Eu posso tirar no rabo De mim Uou Ai Tô me do rabo Tragão o rabo O que que ele vai fazer O que que ele vai fazer Uh Ué Que isso Quem que se tirou pra cima O que que tá se atirando pra cima Ih Desculpa Eu não queria assar Sua batata Ó Se eu parar Pá 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 Sabo muito Não Ah Isso é muito ruim Tragão apelão Demais O cara joga meteoro Pô Mes É ó Não dá pra achar Esblossar um Mes Indim Mes Não Boro Três Oh Não Isso Apelou Apelou Mas agora eu vou apelar também Ó Se eu ficar aqui na frente O que acontece Olé Ih Eu não sei Essa fase aqui eu realmente não sei o que fazer Ele fica assim Maluquinho Ah eles ficam pulando Eu tenho um de vida Jalisson Eu tenho um de vida Jalisson Cara eu não sei o que fazer ali não Debre Debre Pô mas aqui Aqui eu não sei o que fazer O cara só Ele só fica pulando Olha lá Ah De só morrer pra ele Aqui é que é difícil Tá não perdi nenhuma vida Vai Só continuar assim Mas dá uma risadinha Que é o meu problema Ó Ah Que isso Por que que eu tô tão longe Meu problema é essa fase aqui Olha isso Como é que eu vou matar esse cara Olha isso cara Cara Ele não morre Aí Com um de vida Nossa Oh 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 Um Dois Três Se eu voltar Eu pego outra vez Vamos lá Ah não Aí eu realmente Eu pedi Tá ligado Nossa eu tô com uma vida De novo Uh Uh Tá Vamos lá Vamos dançar Dragãozinho Vamos dançar Eu e você Eu e você Vamos dançar Dragãozinho Uh Que isso Eu não sei qual deles Que pulam Eu ouço barulho Mas não sei qual deles Que vai pular Ah Eu só queria pular na nuvem Um de vida Ó Que que eu morri de novo Ele puxou a língua Cadê 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 o Lança-champos Não Otário Mano ele ainda tem Olha só Eu cheguei até aqui Ele ainda tem O tipo metade Da vida dele Ah isso aí Que difícil Tá Tô dando dano Ai Quando eu atiro Aquilo de história Quanto foi Quase metade da vida Difícil Agora vou dar Jato de elite No Aqui Quando eu vou cair no chão Né Não vou cair numa nuvem Quanto dano Deu já tá de elite Vamos ver É pouco Quase 10 minutos Exato Falei 7 minutos Caramba Vamos lá Agora vai Eu já aprendi Eu tô rateando de bobinho Já peguei o padrão Faz tempo Eu tô de doido Aqui Quero fazer conteúdo Querendo enrolar no boss Pra fazer gracinha Né Não tem por que fazer isso Não só criminal boss E continuar gameplay Óbvio que é de propósito Ah Pelo amor de Deus O grande Naruto 14 Demorando no boss Ah Para né Naruto Daniel 14 Enrolando Ah Quem que conta essa mentira Para os meus ouvidos Uh Sabo muito Ah Me dá uma nuvinzinha boa Ah Eu tô com a leitada Que droga Não posso sair especial Tá A gente foca só na tiro Não precisa de especial mesmo Cara Morre Caraca Fih Eu vou ter que usar especial Aí Ai Droga Perdi vida de otário Mano Eu vou usar aqui Uh Aqui eu só tiro Só tiro Eu não quero saber Máximo uso especial Tipo assim Quando eu Ver que a situação Tá muito ruim Cadê eu lançar chamas Quando eu Vou usar lançar chamas Eu vou usar essa porra aqui Ui Ui Morre Morre Uh Se eu usar teu especial Vou usar o meu Outra Uh 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 Vou usar especial de novo Vou usar especial de novo Não tem vergonha Ah E abaixa Fih Ah Que medo de morrer Ali Falei Eu queria fazer conteúdo Ah Que era assim Eu não sei Não Enrolando Fazer um boss Fácil Desse Veneno Acabou a graça Aí Nossa Um vídeo Só pra esse Voz Então vocês falaram Com quadratos Do ser aquático Do outro lado Da ilha Isso não é pra qualquer um Quadratos Quem é quadratos Hã Do outro lado Da ilha Ser aquático O que ele tá falando Quem é quadratos Do outro lado Da ilha Pô eu não encontrei Ninguém pra cantar Pra eles Aqui Coitadinhos Acho que não Tá e aqui Desse lado É o mesmo lugar Que aqui Só falta aqui Então Mausoléu 2 Ok Ah tá Isso aqui é fácil Pelo menos era né Não sei se ainda é Easy Que passou ali Que Passou ali Essa é É fácil Porque é só Acho que é pra treinar Eu acho Vamos ver Como é que tá Nos parry Tchou Tchou Quase hein Oi O que ganho Eu sabia Que se procurasse Bastante Seria alguma coisa Especial pra você Mas eu não achava Que ficaria preso De novo Obrigado pra me salvar De novo Pega essa super arte Mágica Eu vou tentar Achar outra É que fazem parkour Exatamente Isso aqui não é o caneco Isso aqui é o chiclinho O caneco é o outro Do que é um novo super Super Tem que ativar Eu acho né Invencibilidade Isso no plano é só Pra ficar imuniadando Na Que mano é imuniadando Isso aí eu acho O hack De hack Ah Tá no jogo É pra usar Ah Para de graça Isso aí É sacanagem Sem vergonha Ah ele tem um dado ali Bloqueando Será que eu consigo voltar Não Não Só queria ver Se eu consegui O outro é azul Mas ele não tá Ele não tá aqui Vamos ver quantas vezes eu morri Só no dragão 69 Nossa Não posso morrer Mais nenhuma vez no jogo Tem que ficar em 69 Obrigatório Pô cadê o Aqui ó Aqui quem sabe A gente encontrou Queima na quermesse A gente encontra O outro Barbeiro Tadinho Que? Que? Calma aí Deixa eu morrer Porque eu Tome então Tome então Tome então Aí eu passar por baixo Deixa eu pegar esse aqui Passa por baixo What the fuck Ele não passa por baixo? Não entendi nada Vamos lá Vamos de novo Aqui nós vamos Qual é essa? Opa Opa Ode up Ah eu consigo passar assim Tá naqueles ali não Caraca eu não sei jogar mesmo Anda mexendo com a minha cabeça Jogo maldito Tá mexendo com a minha cabeça Não sei o que eu tenho que fazer Vou jogar na boquinha Easy Oh 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 Nice Vamos lá e o gospefatos e o margar o mar o e a barra de soltar a gente nesse é que safado Fala de graça Metade, tá Assim, vira, assim Ah, que otário Eu sabia o padrão e eu Eu Ratei O que eu faço aqui? Ai meu Deus Tem algo muito errada Acontecendo na minha cabeça nesse exato momento Toma, otário Isso aqui não é brincadeira não, para de boar Deixa eu ver se eu consigo Ah, não Mano, é que eu tô ferrado, como que eu, caralho, eu vou Ah, que droga Ah, eu pedi Isso Ah Se ele foi sacanagem, olha assim ver do lado Eu nunca vi do lado Pip-pipi-pip de pobre 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 Gamer o o o o o o o e vai ficar aqui e vai ficar aqui e vai ficar aqui e vai ficar aqui e vai ficar aí e aí você não precisava aí ai ai não sei tira Muito legal Esse jogo é muito legal Esse bordo dele eu não aguento Toma aí, Otário Nossa Ah, eles aqui jogam muito até Não Ah, que se lasca Não tem nada mesmo Dance Não Uau, ainda bem que eu pulei A gente joga uma língua Deixa eu ganhar Deixa eu ganhar Isso Só porque eu pedi Quanto? Qual manemu Qual manemu Eu sempre soube Quase também, se eu tomo um já ia tomar, tomar Ah, eu abri uns, uns atalhos, mas aí Qual que é isso aqui? Eu não entendi isso aqui, você nunca vai me pegar, mas eu pego um atalho Eu não sei se eu comprei, fizeram isso na semana passada Eu vi um jeito de chegar no lugar antes de mim Só que de repente você pode me mostrar onde fica o atalho Eu acho que sim, mas como? Como que eu te mostro onde fica o atalho? Porque, eita Porque o Tá ligado? Eu tô aqui Tem alguma coisa que eu não achei, né? Saca só Porque eu posso ir embora Tinteiro 3 Só que aqui, nessa aqui onde eu tô, tá faltando coisa Aqui na lista Não, foi tudo Foi todo mundo 3, então Será possível que eu subestimei vocês, seus cabeços? Vocês deram uma coça boa nos devedores Essa música é muito boa Fizeram uma coça boa nos devedores Pode ir pra próxima ilha Mas ser só diversão lá, pode crer Caralho, muito bom Os dois chiquinhas sabem brigar, né? Não Eles tão fazendo picadinho nos devedores Eu só sabia que tinha algo de especial naqueles dois É melhor não contar com os ovos antes da hora, chefe Tem alguma coisa errada com esses dois aí Sossega o facho, dado Se aqueles pestinhas tentarem alguma gracinha Eu vou estar esperando É verdade Tá, chegamos na ilha 3 Espero que vocês tenham gostado Que assistiu até aqui Que aguentou as 20, 30 minutos A luta com o dragão Ou quem pulou Mas enfim Um beijo E até a próxima E até a próxima